Então bora lá, rapaziada, que hoje é o dia que atualizou a melhor addon de Ben 10 para a Mighty Craft. Sim, Rajinx, hoje é a atualização da Omni-R, a addon do hippie, cara. Eu tô feliz, mano, feliz demais, velho. Mano, você tá muito feliz por quê, cara? Mano, porque eu gosto dessa addon, só não gosto de uma coisa, mano. O quê? Eu tô quadradaça e minha cara tá horrorosa. Nossa, seu sorriso aí, eu tô zero de esfarça aí também. Mas, assim, Rajinx, nessa addon agora chegou o novo Omni-Trix, que tá até aqui no meu braço, que é o Omni-Trix do Ben 10, né, do herói, é óbvio que é o Omni-Trix do Ben 10, mas é o relógio do herói, do Ben 23, esse daqui. E também aqui na addon, Rajinx, chegou o Mana Contro, que no caso é os poderes da Gwen, e também chegou o Osmoziano, que no caso é os poderes do Kevin, cara. Bom, a gente pode tá testando o poder e o PVP dessa addon, e quem faz esses cinco pontos primeiro é o vencedor, o que você acha? Mano, da hora, e eu vou te amassar só com o Ben 23, você sabe que eu gosto dele. Mano, então vai lá o Ben 23, pega aí, se você pegar o Ben 23, a galera vai ter que deixar 23 comentários. Ih, vai ter que deixar mesmo, ó. Não, porque a Gwen, mano... Tá, mas então, se eu pegar o que eu quero pegar, mano, vocês vão ter que deixar muito like, galera, ó. Vamos lá, e... Mano, eu peguei o que eu quero pegar, velho, dá a Gwen. Tá, então a Gwen, solta a Gwen, né? Não, então a galera vai ter que deixar muito like, né, velho? Vai, vai ter que deixar muito like. Cara, agora eu vou utilizar aqui os poderes da Gwen, e mano, é muito da hora. Olha isso, o Rajinx. Mano, da hora, né? Você viu? Parece os maguinhos, né, mano? Acho que da hora também. Cara, nós só comemos o poder, Rajinx. Eu quero só ver se você perder, qual vai ser a sua desculpa, mano. Não, nem sei, que você vai perder e vai ficar dando desculpa. Ai, 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 então vamos... Não, 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 vamos ver, então. Não, já, então, vamos tirar o PP? Bora, mano. Então vai. Um, dois, três, valendo. Toma. Nossa. Não, eu não entendi, ó. Toma. Acertei aí, retoma aí. Toma aí. Ih, esse aqui é um escudo, que da hora. Toma. Nossa, eu tô errando. Não, o tapa não tô nem louco. Mano, o tapa dá pouco dano, mano. Toma. Onde está? Eu tô com 260. Que isso? Tô com 80, mano. Nossa, sério? Não, mas acho que eu já divulguei, mano, mas tá regenerando. Ih, eu também tô regenerando muito, hein? Cara, será que alguém se derrota, mano? Toma. Mano, eu tô achando que não, hein, mano. Será? Eu acho que se derrota sim, mano. O que será que isso aqui faz? Isso aqui, será que é um escudo? Cara, se eu aprender a fazer isso, mano. Calma aí. Ai, Jinx, se eu aprender a fazer o que eu quero, mano, eu quero só ver se vai ser incrível. Sai. Ah, é um escudo isso aqui. Tenta atacar em mim. Ih. Ah, é escudo isso aí, é um escudo. É um escudo? É. Mano, eu já regenerei inteiro, cara. Agora eu vou te arrebentar na porrada. Mano, eu tô regenerando que eu não tinha de vida já. Toma. Já te dei muito tempo pra você regenerar, fi. Agora... Vou rolar pra você que eu acho que não vai dar pra você ganhar, mano. Pra gente se derrotar, mano? Aham. Cara, eu acho que pra gente se derrotar dá, mas vai ser muito demorado, mano. Não, porque eu tô 125 divididos, eu tava pra, tipo, dar um, tá ligado? E os poder, mano? Não sei se você não acertou nada, tá ligado? Mano, eu acho que eu tô errando tudo, velho. Porque você acertou vários poderes. Tudo. Caraca, velho. Agora toma. Opa. E o pior é que o poder dá muito dano, mas ao mesmo tempo você bate e regenera, você acredita? Não, então. Caraca, mano. Caraca, mano. Fortezão, né, mano? Toma. Agora acertei. É muito daorinha jogar de Gwyn, mano. Cara, eu tô com a vida 250 de vida, velho. Eu tô com 130, mano. Beleza, toma. Agora eu perdi 10 de vida no total. Nossa, você tá vindo só pra bater, né? Toma. O poder dá quanto de dano, velho? Cara, acho que você errou, mano. Sério? Eu acertei duas vezes, mano. Aham. Toma, acertei aí. Tá, dá 10, mano. 10? Caraca, teu PVP é muito demorado, mano. Eu acho que a Gwyn, ela deve ser forte contra a Alien, ou até contra o Kevin, mano. Será, velho? Ela contra ela, eu não sei se vai ser forte ou não. É, porque, tipo, a resistência é a mesma, o dano é a mesma, mas... Toma. Eu tô com 10 de vida. Não, tipo, vai dar pra derrotar sim. Eu vou ser derrotado, na real. Beleza, tá quanto de vida? 180, mano. Ih, será que o PVR em ponto vai ser do crazy, mano? Eu acho que vai, mano. Você acha que vai, velho? Eu tô com 190 de vida. Mas a poder, eu já usei escudo aqui pra não ser bobo. Toma. Ih, nossa, pior que o escudo realmente funciona, mano. Toma. Caraca, que da hora, velho. Eu vi vida adiviei, mano. Tô muito bom. Beleza, toma. Toma. Ah, errei. Caraca, mano. Mano, é, eu tô com uma vida bem ruinsinha. Oi, quanto de vida você tá? 78, mano. 78. Nossa, mas você não perdeu quase nada até agora, velho. Esse é complicado, escudinho. Toma, toma, toma. Nossa, cadê você, Rajix? Tomou. 60 e 50, né? Beleza, eu vou ganhar, mano. Primeiro ponto vai ser do crazy. Nossa, mas agora você comboou, hein? Beleza. É, mas o tapa não deve dar dano nenhum. Não, já que você quer combar, então, Rajix, agora eu vou pro combo, então. Ah, então, já tava aqui. Então, agora eu vou pro combo, então. Você tá correndo por quê, seu bunda mole? Você tá correndo por quê, seu bunda mole? Ó, tá correndo por quê? Toma. Olha que meus olhão, hein? Mano, guém contra guém, galera. Toma. Ih, errei. É complicado mesmo, mas se é guém, mano. É, mano, o PP da guém, tipo, é muito bonito, mas é muito demorado ao mesmo tempo, né, velho? Toma. Quanto de vida você tá? Nossa, não, eu tô com 29. Você vai deixar isso aí. 29? Mano, eu quero te derrotar com poder, mano. Tá correndo de vida. Eu tô com 130. Toma. É, não vai dar, não. Beleza, você tá quanto? Ainda mais que eu buguei e comecei com 80, né, velho? Ah, para, Rajix. Ah, eu errei meu ataque. Vai tentar tentando com esse. Eu acho que um ataque você me mata. Sério, velho? Toma. Ah, sério que eu errei, mano? Mano, é que eu tô tentando entender. Nossa senhora, olha esse brilho. Beleza. Toma. Eu tô tentando afastar, mano. Eu vou jogar na 6, que sonho. Você tá jogando na estratégia? Tô com 100 de vida, velho. Toma aí. Toma. Nossa. Tô com 3 de vida, mano. Tô com 3 de vida. Beleza. Toma aqui. Tá, é só acertar um. Uuuuh. Eu vou acertar, eu vou acertar, eu vou acertar, eu vou acertar. Agora. Tomou. Ai. Beleza. Toma de novo. Mano, esse segundo poder, você acha que é da Dana? Não entendi até agora. Cara, eu também não entendi até agora o segundo poder, mano. Mas, nossa. Ih. Ih. Ai, Gix. Sua zero pro mano Crazy 1007, cara. Ô, eu achei um PVP da hora, mano. Pena que é muito, muito demorado, né, velho? É, isso é o triste. Ó, vou colocar então aqui, ó. O meu ponto 1 a 0 para o Crazy 1007. Ah, Gix. Começamos da maneira de costume, né? Não, 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 não. Um da sorte, né, mano? Que sorte. Não, demorou. Vamos ver se vou ter sorte agora. Eu quero pegar o novo Minitrix, cara. O do Ben 23? Também quero, mano. Aham. Ó, peguei ele agora. Toma. Ah, mano. Me perra. Eu vou pegar o Osmoziano, mano. Nó! Foi um combo de acerto, velho. Ó, rapaziada, esse aqui é o novo Minitrix, né, que no caso é o Minitrix do Ben 23. Eu acho que ele tem os mesmos anens, ó. Ele tem besta, ele tem o quatro braços, XLR8, massa cinzenta, diamante, insectoide, ultra-T, fantasmático, aquático e só, mano. É, ele tem os mesmos anens, mano. Cara, como é o Ben 23, velho? Eu vou de, mano, eu vou de diamante. Que com o Ben 23 nem é diamante o nome, não é? Olha, mano, a transformação. Uh! Uh! Agora eu acho que todos estão com metamorfose, cara. É, atualizou, né? Caraca, velho. Que da hora a metamorfose do diamante, velho. Quero ver depois, né, mano? Rajinks, estou pronto. Cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu acho que é uma coisa tipo pedregulho, alguma coisa. Mano, eu também não lembro o nome do diamante do Ben 23, mas olha isso, ele tá parecendo ótimos prime, não tá, mano? E eu tô dourado, mano. Uh! É verdade, isso que é parar. O poder do osmosiano, Rajinks, você pode escolher algum desses blocos aqui pra você, tipo, absorver o bloco. E cada bloco tem uma skill diferente, cara. É, eu escolhi o ouro que eu recebi informações de terceiros, né, mano? Que é mais forte. Ai, ai, ai. Vamos ver, então. Ouro versus diamante. Eu acho que eu ganho, hein? Calma, calma, calma. E agora eu não quero mais roubo. Eu tô com 43 vidas por quê? Então demorou. Vamos setar aqui a vida, ó. Ai, Rajinks, agora tá todo mundo com a mesma vida, cara. Sem choro. Mano, agora vai. Mas você percebeu alguma coisa, mano? O quê? Que é ouro contra diamante, mano. Sim, cara. Só que eu falei. O diamante é mais raro, hein, mano? Não, lógico. Se for, tipo assim, uma batalha, jogar um ouro contra um diamante ali no desenho de Ben 10, mano. Claramente. É, o diamante ganha, né? Porque ele tá adenita, né, mano? Então vai, ó. Um, dois, três. Valendo. Usei aqui uma skill. Nossa. Só que aqui é só o raizinho que você vai ganhar, mano. Cadê você? Você acha que eu tô aqui? Então meia skill. Nossa, você não me deu quase nada de dano, velho, com essa skill. Toma. Eu sei te falar que você não me deu dano até agora, mano. Sério? Toma. Toma, 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 toma. Olha isso, que da hora de jogar com o diamante, mano. Eu sou muito tanque, eu sou muito tanque. Você é muito tanque, velho? Você precisa estar dois e seis e me dá um de dano, mano. Sério? Vamos ver a porrada, então. Toma. E a porrada? Ah, eu buguei, mano. E a porrada, e a porrada? Pode ver se tá. Mano, 160. Nossa, eu tô 240, mano. Toma, toma. Nossa, esse... É, a porrada é forte, mano. É mesmo? Você tá com a quantidade de vida. Sabe o que é ruim pra mim, mano? Que você é maior que eu, é meio difícil. Toma, toma. Nossa. Ai, beleza. Mano, eu não tô perdendo nada de vida, cara. Diamante é muito roubado, velho. É, não tapa, não tem? É, tem que ser um tapa, né? Toma. Nossa, acho que eu vou perder, mano. Por que, velho? Não, eu tô com 214 ainda, mano. Mas tá complicado. Nossa. Tem muito poder forte, mano. Mano, é. Agora vai tomar esse. Pegou? Tem de poder forte, mano. Toma. Quantos de vida você dá? Mano, 200 ainda. 200? Nossa, bastante ainda, velho. Caraca, é o PVP bem... Uou, o Hippi gosta de fazer uma zada com o PVP duradouro, né, velho? Não, então, mano. O PVP que eu acho que não dava tanto em outras versões era do anime, mano. Do anime, às vezes, dava... Então, toma. Dá um PVP legal. Caraca. Toma, toma. Oh, é muito divertido jogar de diamante. Mano, é divertido, mas eu não tô... Não, pra você, não pra mim. Vai tomar esse. Mano, você fica me dando zoom, esse negócio. Tô com 185 de vida. Tomou agora, beleza. Deixa eu ver, por favor, Crazy. Deixa eu ficar com zoom aqui, mano. Você me perdoa, cara? Mano, você tirou só quatro de vida meu, velho. O Kevin não é tão forte, não, mano. Nossa, e ainda recebe essa reformação em terceiros. Burro hippie mesmo. É, velho. O clorado era mais forte, mano. O ouro era mais forte. Galera, antes de nós gravar, mano, o dono da Adam tava em cálculo com nós e falou que o Kevin, mano, se você usar o ouro, é mais forte, velho. Mas pelo que eu tô vendo aqui, filho, o ouro não é suficiente pra ganhar o diamante, hein, mano. Mas, tipo assim, também tá fazendo sentido, né, mano? Querendo ou não, é sentido o diamante. É, é muito sentido o Maynese derrotar o Kevin 11, né, mano? Pelo amor de Deus. Não, ainda mais pro diamante contra o ouro, né? O Kevin Levin. Toma. E aí, quanto de vida você tá? Mano, 120, velho. Toma aqui, toma aqui. Mano, mas esse poder de super me irritar, mano. Caraca, ainda sem... Já tá com menos de 100? Ih, vai tentar virar. Virou ferro, virou ferro. Ih, virou nada, tá sem nada, tá sem nada. Vai apanhar agora. Aí, virei. Toma. Qual é o skill do ferro? Ih, se deu mal, mano. Então toma, toma. Nossa. Calma aí, mano. Mas eu acho que o ferro dá mais dano, hein? Dá mais dano, será? Mano, não sei. Não, na real não, mano. Desculpa, velho. Desculpa, velho. Pedra. Agora eu tô de pedra, mano. Toma. Nossa, você lança pedra, velho. Caraca, você lança pedra, mano. Tá, poxa. Que da hora esse poder, velho. Essa skill é da hora, mano. Urra. Toma. Quanto de vida você tá, mano? Meu Deus do que eu sou, velho. 50, mano. 50. Então você vai tomar aqui, ó. Esse combo, esse... Caraca, velho. Esse aí fica dando zoom, mano. E tira muito dano? Nossa, que da hora. A skill é muito louca, mano. Toma. Mas da hora, né? Toma. Nossa, mas não vai dar muito, não, mano. Tem muita de vida, já. Dá quanto? Teu tapa é muito forte, mano. Mano, eu tô com 240, velho. Não, e eu achei que, tipo, assim, o Kevin ia ser o maior tanker de todos os tempos. Toma. Ah, mano, o Kevin, ele é forte, mas, tipo, não tem como o Kevin tancar simplesmente o diamante, né, velho? Então, tipo, eu acho que a única chance do Kevin tancar o diamante é quando ele pega o próprio... O próprio diamante. Então, pega o próprio tecido diamante. Toma. Minera de diamante. Cadê você? Tô com 9 de vida, mano. Vai tomar aqui. Mano, eu quero te derrotar com skill, velho. Essa skill não dá dano, não, mano. Essa skill aqui não dá dano? Não, essa que você usou aí, que você me dá as tomas. Então, vai, toma. Um cara gigante. Toma. Tocou 5 de vida, mano. Toma. Vai acabar com essa, mano? Mano, eu quero acabar com isso, velho. Beleza. Cara, eu tô errando tudo. Não quero saber, mano. Não quero nem saber. Opa. Uuuuh! Essa foi da hora, mano. Essa foi da hora. Mano, foi um PVP da hora, tá ligado? Mas, tipo, foi um PVP que desde o começo eu sabia que você não ia ter como me vencer, cara. Diamante é muito forte, mano. Mesmo que a 11 não consegue, tipo, trocar com ele. Mas, assim, Radinx, 2x0 para o Mano Crazy, cara. Isso é crazy. Às vezes eu tô deixando você começar ganhando, porque, né, é teu vídeo, né? Então, tem que deixar pra você ganhar, né, mano? Ah, entendi, entendi. Ó, vou até roletar de novo aqui, mano. Porque agora eu vou pegar o Kevin e vou ganhar com o Kevin. Ih, peguei o Omnitrix normal, mano. É, porque eu vou... O Omnitrix normal também. Caraca, calma aí. Deixa eu pegar aqui o Omnitrix normal. Beleza, coloquei aqui o Omnitrix normal. E eu acho que os aliens é os mesmos, Radinx. Ó, chama, besta. Você percebeu uma coisa aqui? O quê? Eu virei. Mudou totalmente. Acho que as esquil mudaram, mano. Que tá agora com o loguinho bonitinho, mano. Tem umas roupas bonitinhas. Quero só ver, hein, mano. Você pegou esse. Cara, eu lembro que tinha um que era bem roubado, mano. Eu vou de aquático, mano. Não, não vou de aquático, não, velho. Eu queria se tivesse bala de canhão. Mano, eu vou de chama, velho. Eu vou de chama, mano. Beleza, deixa eu girar aqui até chegar no chama. O chama já é da hora. Não, o chama é muito zica, velho. Vamos lá. Ih... Ah, mano, eu passei do chama, cara. Pronto, chama e toma. Olha a metamorfose, cara. Mano, será que todos os aliens agora estão com metamorfose ou... Não, não, todos. Oxi, oxi. Olha a meu chama como tá. Ih, você bugou? Mano, eu fiquei um pouco com o do chama normal com o chama do Ben 23, velho. Ih, eu acho que você bugou um pouco, mano. Ah, eu acho que ficou muito da hora, mano. Ficou bonito, mano. Ficou muito louco, pico. Rajinx, eu estou pronto, mano. Vamos tirar o nosso PVP, cara? Eu tô pronto, quero ver se os poderes mudaram, mano. Eu tô curiosinho. Ó, um, dois, três, valendo. Toma. Ô, os poderes mudaram, os poderes mudaram. Não, esse é igual. Não, mano, tá bem mais bonito, velho. Ó, meteor cache. Toma. Nossa. Opa, ah, você também tá me atacando, né, cara? Eu quero ver se... Calma, esse. O meu mudou. Beleza. Nossa, mano, mas você vê que até agora eu não tô me dando. Ó, ó, esse do chama. Tá, poxa. Nossa, você jogou uma pedra em mim, velho. Mano, da hora. E quebrou todo o mapa, velho. Nossa. Ah, é, o quatro braços aqui, esse tá aqui, ó. O quatro braços aqui. E o pior que essa pedra, mano, deixa eu muito lento, cara. Nossa. Eu soco no chão, mano. Beleza. Toma. Nossa, na mão, na mão não dá, mano. Na mão não dá. Na mão pra tacar o quatro braço. Na mão pra tacar o quatro braço, isso é difícil. Beleza? Eu vou soltar todas as skills de uma vez só. Quanto de vida você tá, mano? Mano, 217. 217? Hum... Vai ser difícil essa, então, hein? Errou. Boa. Toma. Nossa, esse daí é o pior poder, mano. Esse é o pior poder, velho. Vamos lá. Toma. Mas daí, será que comba? Nossa senhora, velho. Olha que da hora. Nossa, que da hora. Nossa, eu tô com 170 de vida. Agora o PVP tá da hora, mano. PVP de dois aliens. Não tá da hora, não, mano. É, PVP de dois aliens é trocação, hein? Mano, mas Kevin e Gwen devem ser uma trocação muito sincera, mano. É porque o bem é absurdo, né, velho? Vai tomar todos os ataques. Ai, caraca. Você vai ficar usando isso aí. E aí, quanto de vida você tá? Eu tô com 140, velho. Ai, tá disputado. Tá disputado. Agora soma esse aqui. Nossa senhora. Esse aí não tira quase nada de vida, pra ser sincero. Toma. E esse tapa? Ah, esse tapa tira 10. Agora a mão, mano. A mão arrebenta, velho. Toma aqui. Agora você já vai tomar esse aqui. Nossa, você vai quebrar o mapa. Coitado do mapa. Não, eu tô acurado. Eu vou tomar aqui. Toma. E aí? Mano, eu tô com só 90 de vida, velho. Relaxou, relaxou. Eu tô atrás de você, mano. É sério? Nossa, você deu uma pinote. Eu fugi pra não tomar dano, mano. Toma. Ah, mano, não é longa distância, velho. Eu acho que esse é longa distância, velho. Esse deve ser também. Errou. Quase, hein? Toma. Agora vem perto. Vem perto, mas toma. Nossa. Beleza, o bom é que você só tirou 2 de dano com esse tapa. Beleza, toma. Eu vou ganhar 10, safado. Ah, deve ter pegado de raspão. Quanto de vida você tá, velho, mano? Mano, 150 ainda. Nossa, o 4 Brasileiro é muito roubado. Mano, e quando ele joga pedra, vai, explode. Pô, tá muito... Mano, os efeitos dessa área não tá muito da hora, velho. Então, esse poder tudo é novo, né? Do 4 Brasileiro. A gente não tinha visto antes, mano. Então, mano. É muito da hora, mano. Calma. Pera aí e toma. Nossa senhora, velho. Esse daqui não tira... Esse é o que menos tira vida, velho. Então, mas esse eu acho que tira você de perto de mim. E, além disso, ele é muito bonito, mano. Toma, calma aí. Se você tá perto de mim, assim, então vamos de tapão. Nossa, calma aí. Esse tapão aí machuca, velho. Calma, toma. Isso, eu acho mais da hora, mano. Nossa, tomei. Foi lindo na minha visão, tá? O que acabou de acontecer. Isso eu acho muito da hora. Beleza. Esse aqui é o mais doente, mano. Nossa senhora. Esse é o mais forte, velho. É o mais forte, velho. É o mais forte, mano. É o mais forte, velho. É o mais forte, Jaxx. Caraca. Mano, 4 Braços e Chama foi uma luta absurda, Jaxx. Achei fácil, hein, mano. Ah, para, mano. Tem que ter 100 de vida ainda. Ah, para, mano. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Caraca, mano. Sai do shift. Caraca, que da hora, moleque, mano. Que da hora, né, mano? Não, é massa, é massa. Parece que ele não vai colocar seu ponto, não, Jaxx. Ué, tem que colocar aqui. Mas eu não lembro quando saí do on-tricks, então eu vou colocar com ele ainda. Tá, crazy. Agora eu vou colocando aqui. Fechou o primeiro ponto do... Cara, tá 2x1. E agora eu vou vencer, mano. Pô, eu quero muito, mano. Tipo, Kevin e Igor aí, tá ligado? Pô, é da hora, mas eu também quero pegar bem os três, mano. Ai, 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 ai. Peguei, peguei a Gwen, mano. Eu vou pegar a Gwen também. Ah, não, mano. Você pegou a Gwen também? Ah, mano. Roleta outra aí, velho. Roleta outra aí. Guarda a Gwen aí, velho. Tá, então eu vou devolver a Gwen aqui. Ah, não dá para devolver, então eu vou guardar. E, mano, vou pegar aqui. Uh, o on-tricks de novo, velho. O on-tricks, mano. Tá ótimo. Qual alien será que você vai escolher, mano? Você já sabe? Mano, eu tô pensando aqui, mas eu acho que eu tenho uma ideia. Eu quero só ver. Tá, mano, eu vou aqui. Eu acho que eu vou... Ai, calma, passei, mano. Que droga. Mano, é muito bonitinho ver você trocando aqui na minha tela, velho. Calma. Eu já sei que eu vou porque eu acho ele muito da hora em relação a isso aqui, ó. Toma. Qual será que é? Você tá entrando em metamorfose, mano. Nossa, mano. Muito dói. Eu acho que eu tô vendo. Eu tô vendo. XLR8? É, né? XLR8. Ai, 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 mano. Eu acho que... Mano, eu vou tentar ganhar, cara. Aí, Rajin, que sua vida tá subindo? Mano, tá. Aí, eu percebi uma coisa. O XLR8, ele já tinha esse pack, só que esse aqui, pelo menos, só mudou o formatinho. O Hippie colocou um desenhinho bonitinho pros ataques. Ah, pode crer, mano. Ele mandou o ícone, né? Uhum. Vamos aí, vamos aí? Bora. Vai. Um, dois, três, valendo. Cara, já vai ser muito difícil de acertar, mano. Esse é o maior problema. Nossa, mano. E você dá dano. Calma. Eu gosto desse tapa rápido, mano. Eu gosto disso aqui, ó. Cara, nossa, e você dá muito dano, velho. Calma. Agora, calma. Deixa eu ver se isso daqui vai adiantar alguma coisa. Relaxa, Crazy. Quero agradecer pra você me bater, mano. Por quê, velho? A única coisa que falta, mano, é eu ficar girando assim, que não te tapa, tá ligado? Cara, eu não consigo nem te ver, velho. É muito rápido, mano. Toma. Nossa, é muito rápido e é bem forte, velho. Beleza? Toma, toma. Na real, acho que você não tem muito tempo. Nossa, olha os ataques que da hora, velho. Você viu? Porque eu tô muito rapidinho. Não, você ataca com o pé, mano. Sim, sim, você não viu? Caraca, dá muito dano isso, velho. É um ataque muito rápido, mano. E já toma aí. Nossa, cara, é impossível, mano. A Gwen é muito atrás do Ben, mano. Acho que a Gwen e o Kevin, velho. Beleza? Mano, eu falei que fizeram o Iterabon, mano. Você falou, não, vou tentar ganhar. Toma. Oxe, eu vou tentar ganhar. Não me impede, eu sempre quero tentar ganhar. Calma, já. Caraca, você fugiu. Toma. Nossa senhora, muito dano, velho. Toma. Toma. Beleza, acertei, hein. Dá dano quando acerto? Ah, dá, acho que dá 20, mano. Ah, então é bom dano, só que o problema é que você é muito rápido. Pô, a sua escolha também de alien, você escolheu o alien perfeito, né, velho? Mano, é que eu queria testar ele se não tinha ganhado ataque novo, tá ligado? Ele mudou, acho, a movimentação dele. Não tinha isso antes, ó. Não, já tinha sim, já tinha sim. Já tinha? Não lembro. Eu até mostrei pra vocês, tá ficando por questão. Caraca. Ah, tá, para de me zoar, mano. Sim, porque ele também fecha o capacete. Não, porque ele fecha é da hora, fechar o capacete aí. Beleza? Quanto de vida você tá, mano? Mano, mano. Toma. 203. Um. Mostrei pro amigo meu esse negócio do capacete e ele falou, ah, pra ele entrar cisco no olho. É verdade, ele pode estar correndo, vai saber, entra uma mosca, sei lá. Toma, toma. Calma. Agora toma aí. Nossa senhora, isso é muito dano, velho. Isso é muito roubado. Eu tô com 200 de inimigos. Beleza, eu tô com 100 e bastante, mano. Nossa, eu acho que minha bateria... Ah, não, mas o direto sabe, não tá mais se gastando. Beleza. Caraca, tá difícil, velho. Toma. Calma. Caraca, mano. Claro que eu tô levando combo, né, mano? Você literalmente... Eu falei, agora eu vou no combo. Ah, mano. Literalmente fiz o LR8 batendo na guenca, sacanagem, velho. Tem um braço do quatro braços aqui que também ajuda, não tá me atrapalhando, mano. Beleza, eu saí também. Caraca, ó. Pô, mas eu tô guerreiro, tá, fi? Mano, você tá, mas agora você vai tomar só o rapideiro, ó. Toma. Nossa, é muito dano isso, velho. O pior é que esse é o ataque que mais dá dano, cara. Calma aí. Você acha? Quanto que ele dá dano? Mano, ele dá muito, velho. Muito. Tá, então calma. O problema é que eu não consigo dar tapa enquanto corro, mano. Calma aí. Nossa, velho. É muito dano, velho. Mas ainda tem um ataque seu que você usou, eu acho, não sei se é auto-ataque, mas dá mais dano, eu acho, que é o da perninha, mano, quando pega. Mano, é auto-ataque, mano. Só que aí você tava errando muito, né, velho? É complicado, mano. Eu tô com o F5, acho, mais da hora, tá ligado? Agora eu não deu. Ah, sim. Toma. Calma aí, agora vamos ver. Nossa, parece que agora você tá jogando, acertando menos. Acertando menos? É zoeira, mano. Tô desdoando, cara. Beleza? Nossa, é... Agora eu tô no F5, né, mano? É que eu prefiro porque eu gosto de ver, tá ligado? É muito da hora ficar vendo, né, mano? Eu também vou ficar vendo. É mais difícil, mas tipo, eu acho muito da hora ele dar um tapa com o rabo, mano. Você viu que ele dá um tapa com o rabo, né? Então, é da hora isso. E a tal vez tá aqui pra você parar de ser... Nossa, é. Não tinha como, né, Rajik? Não tinha como. É diferente, tipo, num XLR8 pra um... Pra Gwen é muita, né, cara? Mano, é muita e eu vou usar uma coisa de resquício de outro minigame que a gente fez, mano. Meu ponto é ser mais emeralda. Pode crer, velho. Pode crer. Vai lá, então, já que você tá tão confiante aí, ó. Roleta aí. Então, eu já vou roletando aqui, calma aí, nossa, tá cheio de destroços, né, mano? O que você pegou? Osmosiano, mano, de novo? Vamos ver, então. Eu peguei de novo o Omnitrix normal, cara. Ai, 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 agora vamos vir aqui, Omnitrix. E, mano, qual será que eu vou dessa vez, velho? É, usa um disectoide aí, mano. Mano, é verdade, eu vou disectoide, mano. Eu vou muito disectoide. Não, eu vou disectoide. Ó, vamos ver. Ele tá com metarmofose, mano. Nossa, que metarmofose linda! Nossa! Mano, é a melhor metarmofose, velho. Sabe o que é da hora do escritório de alasinha dele, mano? Ah, sim, mano. Toma. Caraca, metarmofose aqui, tá? Olha a alasinha, olha a alasinha. Ó, metarmofose, tá insano, hein, velho? Ih, Rajin, você tá regenerando a vida, você vai tá pronto? Não, mano, calma aí. Primeiro, já virei ouro pra você? Virou, virou ouro? Virei ouro com... Com Omnitrix, né, mano? Agora você tá mídia, filho. É o relógio dos cria. Mas é, eu tô com 239 de vida. Você tá com quanto? Mano, tá suave aqui, 260. Então demorou. Vai, ó. Na mão eu tomo dois de coração, velho. Mano, então vai ser uma luta demorada, mano. Vai dar uns 40 minutos de vida, então, velho. Toma. Porque se não dá menos de dano, você me deu um de dano agora, mano. Sério, velho? Mano, eu tô tomando muito de dano. Tô com 240. Caraca, o Kevin, ele é realmente bem brutal, mano. Toma. É, então, ele é forte, mano. E o ataque dá dano? Mano, o ataque dá 10. Ah, mano. Beleza, então eu vou ter que acertar o ataque. Na real, dá 10, não, mas acho que dá um 5. Beleza. Nossa, o Kevin vai ganhar do Insectoid. Aí. O quê, fi? Eu já tô com só 200 de vida. Nossa, 240. Nossa, se eu fosse o BX, mano, o Kevin, pega o Kevin 11 aí, fi. Não, mas é porque vamos dar um exemplo. Kevin item leve. É, é verdade. Toma. Toma. Vai. Beleza. Você tá com quanto de vida? 330. Nossa, beleza. Dá pra ganhar. Deixa eu jogar certinho. Deixa eu jogar certinho. Esse tapão aí do rabo aí tem, deixa eu chegar perto. Mano, é da hora, né? Ele fica girando, batendo, mano. Nossa, é muito da hora isso, velho. Tô aqui, mano. Toma. Olha isso, olha isso. Nossa, já acredito que eu tô lento, mano. Por quê? Eu tô lento de fome, mano. Nossa, você não pegou cenoura lá? Porque você não quis, seu bosto. Calma aí, vou correr, então. Nossa, olha isso aqui. Olha, o cara tá me subestimando, velho. Eu vou tentar te derrotar assim, velho. Eu vou tentar te derrotar assim. Nossa, você não tá perdendo vida? Ai, eu perdi uns três. Sério? Ai, vou pegar a cenoura. Calma. Peguei tudo. Ah, eu já tenho aqui. Fiz 50 no meu envi. Toma. Caralho, era só eu que não tinha, velho. Era só você que não tinha. Toma aí, já. Eu tirei, cara. Caraca, mano. Olha o que eu te bati, mano. Meu dedo tá cansado, velho. Nossa, beleza. Mano, às vezes meu poder bug não quis te bater, eu acho. O jeito que a gente pega no... No combo? Eu não sei o que que é, não, mano. Mas eu sei que eu tô batendo muito, velho. Eu sei que você não chegou a tirar 190 de vida, né? Nossa, sério, velho. Caraca, eu tô com 120, mano. Esse poder, mano, tira bastante de vida. É só acertar, né, mano? Eu acho que o Kevin aí, ó. Ele tava zoando o Kevin11, ele logo ganha, filho. Do insectoide. Calma. É um insectoide, né, mano? Esse insectoide, mano. Eu tava vendo o reboot, mano. Ah, não. Do reboot é uma vergonha, né, mano? Eu vi o insectoide do reboot. Calma, calma. Pô, valendo o insectoide do reboot, mano. Quando acabar essa luta, eu vou perguntar um negócio pros inscritos, velho. Calma aí. Beleza. Toma. É a primeira vez que eu vi o insectoide do reboot, eu fiquei... Que que é aquilo, mano? E eu vi ainda na série, mano. É sério? Eu vi você usando, mano. Você não conhecia antes, mano. Eu tô morrendo de fome, velho. Agora tô leito. Ai, quanto de vida você tá, velho? Mano, 180. Nossa. Não, a diferença pro insectoide pro Game of Thrones é grande, velho. A gente combou muito, velho. Combei demais, mano. Se fosse um alien que fosse mais forte, velho, você ia tá ferrado. Não, tipo, diamante a gente viu que não dava pra tancar. Você nem pegou de novo. Toma. É, não deu, não deu. Sabe qual que seria da hora, mano? Hã? Ele contra o Chamas, mano. Uh, é verdade, né? O insectoide contra a Chamas. Ai, Jinx, você tá com mais um ponto, cara. Só que assim, o vídeo já tá ficando muito longo. Eu tenho uma ideia da hora, mano. Pode falar pra mim. Última rodada valendo três pontos, porém a gente só... Deixa aqui o Omnitrix e o Omnitrix do herói. O que você acha? Pode ser, mano. Demorou. Ó, vou limpar aqui então o meu inventário. E vai, Radinx. Você pode ir primeiro porque você ganhou, cara. Vale três pontos, hein, mano. Ah, eu não peguei do herói, mano. Você quer jogar com o do herói, mano? Mano, se acertar o normal, eu quero, mano. Tá, tá. Então demorou. Pode jogar com o do herói. E falando do insectoide, galera, qual insectoide vocês acham mais da hora? O do reboot ou o do Ben 10 clássico? Comenta aí que eu tô curioso, mano. Mas assim, Radinx, como eu quero vencer, cara, eu vou escolher um anem que a gente ainda não jogou, cara. Eu também vou, mano. E é esse aqui. Eu quero só ver qual vai ser. Ai, 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 ai. Esse também já tem, mano. Lá vai, vamos ver. Mano, eu tô achando que a gente pegou o mesmo, mano. Mas olha a metarmofose... Nossa, que metarmofose lindo. Caraca, que metarmofose lindo. Tá muito da hora. Você é louco, lembra muito o Homem de Ferro do meu, velho. Ah, então eu acho que a gente pegou mesmo. Ah, não, mano. Ah, mano. Por que, velho? Ah, que da hora, mano. Eu quero muito jogar de Ultra-T, cara. Vamos aí, Radinx. Deixa eu só regenerar a nossa vida aqui, mano. Então vamos aí, Radinx. Um, dois, três, valendo. Deixa eu vencer esse aqui. Calma aí. Caraca, caraca, caraca. Que da hora, mano. Que da hora o Ultra-T, velho. Você viu o tapa? Oh, aham. Toma, olha isso. O Ultra-T é muito zica, mano. Quer tomar esse? Calma. Vai tentar tomando aqui. Você tá com quanto de vida aí? 250, mano. Nossa, você tá com mais vida aqui, ó. Toma. Beleza. Nossa, dois tapão de mão, velho. É, mano. É muito louco tirar PP com ele. Um sacão e depois outro sacão. Meio que um martelaço, mano. Caraca, eu tô errando meus poderes aí. Complica demais pro meu lado, mano. Nossa. Calma, mano. Aí, já toma esse poderzão aí. Uh, errou. Vai tomar agora você. Oh, acertei. Dá dano? Ih, toma. Uh, dá um dano. Dá um dano? Dá um dano. Cabei de ver, mano. Quantas de vida você tá? 120, mano. Nossa, beleza. O PP tá bem de igual pra igual, mano. Mano, eu tô com 230, velho. Caraca. Toma. Ah, eu errei. Mano, é de... Não é que a gente pegou mesmo, mano. Ah, a rodada é decisiva, né? Beleza. Toma. Peguei. Calma. Eu acertei. Toma. Eu tô com 200, mano, de vida. Ih, eu tenho que acertar esse, velho. Ah, eu acertei. Eu errei, mano. Tá com 200 de vida? Tô. Bom saber, velho. Caraca, mano. É o que que você falou? Tombei, mano. E o que que acabou de acontecer agora? Nada, nada. Toma, nossa. Você tá acertado? Toma. Toma, só. Ah, sério que eu errei? Beleza, eu tô com 200 de vida, Radinx. Nossa. Uh, agora eu te dei vida, né, mano? Tomei, tô com 190. E você? Toma. Ah, eu tô errando esse ataque toda hora, velho. Nossa, e eu tô tomando esse. Eu já tô com menos de 180, cara. Beleza? Já sei o que fazer. Mano, acertar os ataques? Acertar os ataques é tipo uma chance, hein? A gente tá muito para-pare, mano. Calma. Ah! Agora eu acertei. Não errei também, droga. Caraca. Mas você vai tomar esse. Caraca, toma sacão. Tomou? Ai, você acertou. Eu acertei. Você acertou, eu errei. Calma. Toma. Agora... Beleza. Mano, e os dois tá errando o ataque que nem doido, velho. Errei, mano. Quanto de vida você tá, velho? 140, mano. Eu tô com 160, velho. Sério? Aham. Tomou. Nossa, lindo. Beleza? Eu sei que eu sou lindo, mano. Eu sei que eu sou lindo. Ah, mano. Fodei, é lindo. Não você, cara. Você é muito feio. É eu que sou lindo, mano. Ai. Caraca, que pvp da hora, mano. Pô, é muito divertido ficar jogando pvp com essa addon, né, velho? Calma. Vai tomar agora. Tomou. Quanto de vida você tá? Calma. Agora eu vou jogar na séria, mano. Agora você... Ah, então você não tava jogando sério? Não, eu tô jogando F5, né, mano? Ah, pode crer, então, velho. Fica aí, meu subestimano. Vai tomar outra aí. Nossa, toma. Ah, eu perdi, mano. Você acha que tá com quanto de vida? Aham. 70, mano. Então, se você pegar dois combos de ataque, mano, a vida iguala, velho. Toma. Que nem aqui, eu já tô com 100, mano. Toma. Ah. Beleza. Calma. Toma. Você errou. Ai, eu errei, mano. Que droga. Agora eu vou acertar esse, pra ver. Não, esse não tem como errar, mano. Esse é muito fácil. E agora eu vou acertar esse daqui. Ai. Mano, eu errei também, cara. Você não acertou nenhuma vez em mim, você sabia, velho? Acertei sim, acertei sim. Não acertou, não acertou, mano. Calma, mano. Beleza. Eu não acertei de coisa na minha tela, mano. Eu não consigo ver nada. Pra eu acertar, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Errou. Ai, que droga. Ah. Beleza. Toma. Acertei esse. Ai, droga. Nossa, morri. Por quê? Nossa, 12 de vida, mano. 12 de vida? Mano, eu não acerto. Ah, eu não acerto também, mano. Ataque é difícil, mas ele é muito forte. Acertar, acabou também, mano. Eu queria te derrotar usando esse ataque, velho. Então, vamos lá. Toma. Não, eu errei, mano. Foi muito em cima, velho. Nossa. Você também errou feio agora, mano. Agora eu errei. Eu errei, mano. Eu errei, eu errei, rude. Calma, agora tem que ir no como, mano. Calma. Toma. Hum. Toma. Ai. Ai, eu errei os dois. Quanto de vida você tá, Rajinx? Nove, mano. Beleza. Ah, mano, eu sou... Mano, não tem como, velho. Eu sou muito ruim de mira, velho. Beleza. Agora, Rajinx. Agora vai ser a hora, Rajinx. Nada. Toma. Ah! Eu falei, mano. Raio, seria agora a hora, mano. Caraca. Não, que PVP disputado. Rajinx, 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 Rajinx. Mano, rapaziada, esse foi o update, mano. Espero que vocês tenham gostado do update. Chegou as coisas do Kevin11. Eu vou aqui mostrar um pouco dos poderes do Kevin11, porque eu não mostrei nenhuma vez. Ó, aqui, ó. Agachando, você usa aqui o poder de madeira. Calma aí. Boa, virei aqui o poder de madeira. Agora, segurando aqui no de ferro. Eu viro de ferro e segurando no de pedra, eu viro de pedra e ganho até skill, mano. O Dugman, vocês já viram. E também tem o Minitri do Benx clássico e do Ben 23. Cara, como esse PVP é muito longo, mano. Tipo, muito, muito longo. Se eu for fazer cinco rodadas, o vídeo vai ter uma hora, cara. Então, eu vou deixar aqui com três rodadas mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. O criador do Adam tá aqui na descrição. E comentem uma nota de 1 a 10 pra essa Adam, cara. Eu gostei muito e a minha nota é 8, mano. E o pessoal, Rajinx. Mano, pra mim, eu gosto, mano, do 9 porque tá faltando o Minitri. Então, mano, eu só coloco 8 porque tá faltando algumas coisas, tá ligado? Mas, tipo, deixar um PVP mais rápido. Tipo, sem ser tão demorado assim. E colocar mais o Minitrix, mano. Aí, com certeza, a nota vai ser 10. Mas, esse foi o vídeo de hoje.